Olá, segundo ano, e aí, como vocês estão? Vamos lá, a gente vai agora na nossa aula de linguagens dar continuidade às nossas revisões, né, que nós temos feito aí nos últimos dias, né, algumas revisões de alguns temas, né, que nós vimos aí durante o nosso ano letivo, então nós já vimos aí revisão de texto jornalístico, né, nós já vimos também revisão de algumas regrinhas que nós vimos aí durante o nosso ano letivo, e agora a gente vai dar continuidade, tá, com a revisão, tá, da regularidade do uso do C e do Q e do G e do GU, tá bom? Então, vamos lá, tá, segundo ano? Então, a gente vai começar com a nossa leitura de leite, tá? Então, qual vai ser a leitura de hoje para Leilão no Jardim? É um texto de Cecília Meireles, tá? Quem já conhece esse texto, então, quem já conhece vai rever, quem ainda não conhece vai conhecer, tá bom? Então, vamos lá? Quem me compra um jardim com flores? Borboletas de muitas cores, lavadeiras e passarinhos, ovos verdes e azuis nos ninhos. Quem me compra esse caracol? Quem me compra um raio de sol? Um lagarto entre o muro e a era? Uma estátua da primavera? Quem me compra esse formigueiro? E este sapo que é jardineiro? E a cigarra e a sua canção? E o grilinho dentro do chão? E aí, segundo ano, quem já conhecia esse texto de Cecília Meireles, né? Então, esse texto que é aí um poema, tá? E ele vem falando, né? Sobre os elementos aí, os animais, né? O que nós encontramos no jardim. O nome é justamente Leilão porque ela sempre vai perguntando, né? Quem me compra? Quem me compra? Quem me compra? E ela vai mostrando ali, né? Alguns elementos que temos ali no jardim, tá? E aí, agora, a gente vai começar a falar sobre as regularidades ortográficas, tá? E a gente vai começar com o uso do C e do Q, tá bom? Então, vamos lá? A letra C é muito divertida. Muda o som das sílabas. Vocês sabiam que a letra C, ela é tão divertida que muda até o som das sílabas? Então, olha lá. Se a letra C abraçar as vogais, né? A, O, U, O, a partícula ã, ela fica com o som de Cá, tá? Então, Cá, Có, Cú e Cão. E a gente tem o nosso Cá de casa, tá? A sílaba Cá, né? Da palavra casa. E a gente tem aqui, segundo ano, algumas palavrinhas para a gente analisar, tá? Esses sons. Então, Cá, Né, Cá. Então, observem, né? Que aqui no início a gente tem a sílaba que está pintadinha de vermelho, que é a sílaba Cá. Mas a gente não tem a letra Cá. A gente tem o C e o A. Essa sílaba é formada aí pelas letras C e A. Mas ela tem o som de Cá, né? Cá, Né, Cá, Né, Cá. Tá? A mesma coisa que é na palavra, ó, cavalo, casa, vaca, juca, maca. Então, independente, segundo o Anaí, da posição, né, da sílaba. E até trouxe aqui para vocês tanto essa sílaba no início como no final. Pode ser no meio da palavra também, né? Quando a letra C está ali junto da vogal A, ela vai ter realmente esse som aí, né, da letra Cá. Tá? A gente vai pronunciar como se tivesse o Cá e não o C. Porque, pró, a gente precisa, né, lembrar disso. Porque a letra C é uma letra, a gente vai ver mais adiante também, que ela não tem somente um som, tá? E aí a gente precisa, né, lembrar quais são os sons aí da letra C. Então, a gente já viu aqui, né, junto com a vogal A, o som de Cá. Mas a gente tem outras palavrinhas aqui, ó, porco, coala, colori, coberta, coelho, macaco, undi. Ele também, ó, dessa vez ele está acompanhado, né, o C, da vogal O, tá? E ele também tem o som de Cá. A gente pronuncia como se tivesse um Cá. Ó, porco, é como se tivesse um Cá e um O ali no final, tá? A mesma coisa nas outras palavras, tá? Coala, colori, coberta, coelho, macaco. E isso também independe, né, da posição que ela está na sílaba, no início, no final, no meio, tá? Agora vamos analisar aqui, ó, junto com o vogal 1, tá? Então, cueca, cubo, cuscuz, curioso. Então, nesse caso também, tá? Observem que está junto com a vogal U, é, U, e também tem o som de Cá. Cubo, ó, é como se tivesse o Cá e o U. E a gente tem até aqui o exemplo, ó, na frase. Camila comeu doce de caju, tá? E as sílabas que o C tem som de Cá estão todas pintadinhas ali de vermelho. Mas a gente tem uma palavrinha que tem a letra C, que a Pró não pintou de vermelho, a Pró pintou de azul. Observem, doce. Ela também tem a presença ali da letra C. Mas essa palavra, nessa palavra aí, o C tem som de Cá, segundo ano. E aí, vamos pronunciar de novo? Doce. Ele está com som de Cá? Ele não está com som de Cá, tá? E por que será, Pró, que isso acontece? Então, a gente vai ver. Mais uma frase aí para a gente analisar. Cíbele tem um coelho cinza. Então, a palavra, né, coelho, está com a sílaba já pintadinha ali de vermelho. Quando a gente pronuncia coelho, ele está ali, o C junto com o O tem o som de Cá. Mas a gente tem aqui, ó, Cíbele e cinza. Que também tem a letra C e a Pró pintou ali de azul, tá? Se a gente pronunciar, ó, Cíbele, cinza, ele tem som de Cá? Tem, segundo ano. E por que será, Pró, que isso acontece? Olha lá a nossa regrinha. Então, toda vez que a gente tiver aí a letra C, que a letra C tiver, né, acompanhada aí das vogais E e I, ele vai ter o som de Cí, ele não vai ter som de Cá. Então, a gente já viu que quando a letra C está junto das vogais A, O e U, ou então da partícula ã, ele vai ter o som de Cá. Mas a gente tem uma outra regrinha. Se ele tiver antes do E ou do I, ele vai ter o som de Cí. Então, é por isso, lembra que a Pró falou que a letra C também tem sons diferentes? Lembra que a Pró falou isso? Então, é por isso que a gente, né, precisa lembrar das regrinhas, certo? E agora a gente vai completar, tá, as lacunas das palavras com as sílabas aí, né? Cá, có e cu. Lembrando que como está junto aí das vogais A, O e U, vai ter o som de Cá. Então, a gente pronuncia, né, assim mesmo. Cá, có, cu. Então, por exemplo, a gente tem ali, ó, na primeira palavra, a gente tem belo. Qual é a sílaba aí que a gente coloca? Será que é Cá, có ou cu? E aí, ó, Cá, Bêlo, tá? E aí, agora, o segundo ano vai me ajudar a fazer as próximas palavras. Vamos ver? E essa segunda, qual seria? A gente pode ir, né, tentando. Se eu colocar aqui, ó, Cá fica carimbo. Se eu colocar Có fica corimbo. Então, não faz sentido, é carimbo. E a próxima palavra? Qual seria a sílaba, segundo ano? Cáfuné. Essa quarta palavra, segundo ano, a gente tem aqui, macá. Pode ser macaco ou macaca, tá? A gente colocou aqui macaca. Se colocar macaco, não está errado, tá? Porque a gente também tem aqui a presença da sílaba, né, Có, que está dentro da regra também, né? Que é o C, está acompanhado do O, tem som de Cá. E é uma palavra que existe, né? Afinal de contas, macaco, macaca, isso é a forma, né, feminino e masculino. Tá bom? Então, se você em casa falou que era a sílaba Có, não está errado, não, não tem problema, tá? A gente tem uma outra palavrinha aqui agora, que é, tem esse final, ó, Ragem. Qual será a primeira sílaba? E aí, qual é a palavra? Ó, Coragem. Muito bem. E essa palavrinha aqui? Coração. Próxima palavra, ó. Coala, tá? E agora, tem aqui o final, né? Tonete. Catonete, cotonete, cutonete. E aí? Cotonete, tá? Então, nessa coluna, a gente tem aí, né, as palavrinhas que foram preenchidas com a sílaba Có, tá? E agora, vamos lá para a próxima coluna de palavras. Cubo. Olha lá. A gente preencheu ali. Cubo. E a próxima palavra? Cummi. Ô, Pró, o que é que é cume? Cume é a parte mais alta ali de um monte, tá? E aí, a próxima, caeca, coeca ou cueca? Cueca. E a última palavra, ó, cuica, tá? Então, completamos aí as lacunas. Então, agora, vamos ver aqui, né, sobre o que é o é e o que é o i. Então, nessas sílabas, né, não ouvimos a letra um, tá bom? Então, toda vez que a gente tem uma palavra que é escrita com que é o é ou com que é o i, a gente não vai pronunciar a letra um. A gente só pronuncia, na verdade, o que é o é. A gente tem exemplo aqui, tá? Então, ó, quesia. Olha lá. Quesia foi a quitanda comprar um quilo de quiabo. Bom, observem, né, que a sílaba que tem aqui, ó, que é o é, tá? Que dá a palavra quesia. Quando a gente pronuncia a segundona, a gente não percebe o som do u, ó, quesia. É como se a gente tivesse só o que e o é, tá? Então, quesia, a mesma coisa na palavra quitanda, quiabo, né, e quilo. Aqui eu falei as três palavras juntas, porque as três estão aí acompanhadas, né, da vogal i, então, quitanda, quilo, quiabo, todas a gente consegue aí, né, pronunciar e a gente não pronuncia a vogal u, tá bom? Então, outro exemplo, brinquei na escolinha com um quadro no meu, perdão, brinquei de escolinha com um quadro no meu quintal, tá? Mais uma vez aí, ó, com a palavra brinquei, que tem ali, ó, a sílaba na queue e a sílaba, né, queui na palavra quintal, a gente não pronuncia a vogal, né, u. O próprio, o que é que isso acontece? Que toda vez que o que u tiver acompanhado do e ou do i, nós não pronunciamos o u, tá? Olha lá, a gente vai agora fazer a leitura, tá, dessas palavras, para a gente relembrar, né, mais um pouquinho da regra. Então, observem que aqui, né, nessa linha que está pintada, né, com um tonzinho aí avermelhado, a gente tem as sílabas, né, iniciais das palavras. Então, nessa coluna, a gente vai ter as sílabas, né, das palavras que vão começar com Q, U, A. Nessa daqui com Q, U, E, e nessa com Q, U, I. Então, vamos lá, coluna por coluna, agora para a gente analisar, tá? Com Q, U, A, temos a palavra. Quarto, lembrando que a gente vai ler, pronunciar e observar o som das palavras, tá? Então, observa quando é para falar, pronuncia junto comigo, para vocês também perceberem aí os sons, né, dessas palavras, tá? Então, aqui, ó, quarto, quadro, quati. O que é que a gente conseguiu observar aí, segundo ano? E aí? O que é que a gente observa aí? Quando eu pronuncio quarto, eu consigo perceber o som da letra U? Eu consigo, né? Então, eu consegui, né, na palavra quarto, eu pronunciei o U. Quadro, eu também pronunciei o U. E quati, eu também pronunciei o U. Agora, vamos ver, né, a segunda coluna. Quero, que é essa palavra aqui. Quero, na palavra quero, eu pronunciei o U. Não, né, queijo, também não pronunciei. E querida, eu também não pronunciei, tá? Agora aqui, quintal, não pronunciei. Quinzena, eu não pronunciei. E quibe, eu também, né, não pronunciei, tá? Ô, Pró, por que que aqui, né, nessa segunda e nessa terceira coluna, eu não pronunciei o U, né? Porque, detalhe, todas essas palavras aí tem o U, né, Q, U. Mas, na segunda e na terceira coluna, eu não pronunciei. E na primeira, eu pronunciei, ó, quarto, quadro e quati. Por que, Pró, que isso aconteceu? Porque, segundo ano, a gente estava ali acompanhando a letra, as sílabas Q, U, estão acompanhadas aqui, ó, da letra A. Quando está acompanhada a letra A, a gente pronuncia, tá? Então, a regra é essa. Quando Q tiver acompanhado da letra A, pronunciamos o U. Se tiver acompanhado do E e do I, nós não pronunciamos o U, tá? Agora, vamos ver aqui, ó. Que figura é essa, segundo ano? É uma galinha, né? E aqui? A gelatina e a girafa. A goiaba e a gude. O que essas figuras, né, têm em comum? Se a gente levar em consideração os nomes delas, né? Galinha, gelatina, girafa, goiaba e gude. Se a gente levar em consideração os nomes delas, o que elas têm em comum? Todas começam com a letra G, não é isso? Então, vamos ver mais algumas palavrinhas que começam com a letra G. Então, olha lá, ó. Gato, garrafa, gaivota, gasolina, goiaba, gola. Vocês observaram, tá? Que quando a gente pronuncia, todas elas começam com o G, tá? Mas, observaram, né? O G aqui, ó, tá junto da vogal A. E o G aqui, ó, por exemplo, na palavra goiaba, está junto da vogal O. Observaram a pronúncia Gato, Gola, Goma, Gorila, Gula, Gustavo, Guri. Então, todas aí começam com o G. Algumas estão, né, acompanhadas da vogal A, algumas da vogal O e outras da vogal U, tá bom? Agora, vamos ver outras aqui, ó. Geladeira, gelado, gelo, gerusa, gesso, gigante, gilete, ginásio, regina. Nesse caso aqui, segundo ano, todas estão, também são escritas, ó, com a letra G. Essa daqui começa com o R, mas a gente tem o G aqui no meio, né? Só que, observem, o som geladeira. A gente tem a letra G acompanhado da vogal E, tá? Gigante. A gente também tem a letra G acompanhada da vogal I. Será que o som dessas palavras que estão escritos com G-E e com G-I vai ser igual ao som das palavras que a gente viu anteriormente, que está, né, acompanhado aí com A, O e U? Então, quando a gente pronuncia o Gato, a gente tem um som realmente do G, né? Gato, né? A mesma coisa aqui, ó. Goiaba, Gula. A gente percebe, de fato, o som do G, tá? Então, o que que isso acontece? Justamente por causa das vogais que estão acompanhando a letra G. Então, toda vez que o G estiver acompanhado aí, né, das vogais A, O e U, ele vai ter aí o som de G mesmo, tá? Diferente das palavrinhas que nós vimos aqui, ó. Essas palavrinhas, vamos ver o som GELADEIRA. Ela é escrita com G, mas ela tem um som de G. Nós não pronunciamos, né, GELADEIRA, para ter o som de G. Nós pronunciamos GELADEIRA. Então, ela tem um som de G. A mesma coisa é aqui, por exemplo, ó. Gigante, também tem um som de G. E por que que isso acontece mesmo, Pró? Também por causa das vogais que estão acompanhando aí a letra G. Então, que são as vogais E e I, tá? Então, toda vez que a letra G estiver acompanhada aí das vogais E e I, ela vai ter o quê? É o som de G, e não, né? Ela é escrita com G, mas ela tem o som de G, tá bom? E essas são as sílabas, né, formadas aí pela letra G, né? Então, vai ser G, 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 G e GU. Nós pronunciamos dessa maneira, tá? Porque, lembrando, quando a letra G está acompanhada do A, do O e do U, tem som de G mesmo, quando está acompanhada do E e do I, tem som de G. É por isso que nós pronunciamos assim, né? GÁ, GÉ, GI, GÓ, GU, tá bom? E olha lá as sílabas, né, em destaque. As que são acompanhadas aí das vogais E e I. E olha lá a nossa regrinha, o G, antes de E e de I, vai ter som de G, tá bom? Mas a gente agora vai analisar essas palavrinhas aqui, para a gente perceber uma coisa e relembrar uma regrinha que nós também já vimos. Então, vamos ler, ó. Então, a gente tem aqui, segundo ano, outras palavrinhas que tem a letra G, né? Na sua escrita, e quando a gente pronuncia, a gente percebe, nessas palavras, o som realmente do G. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para algo. Observe que a gente tem aqui, por exemplo, o G, o U e o E. Então, perceberam que a gente tem o E, mas ele não vai pronunciar como G, tá? A mesma coisa que em guitarra tem o G, o U e o I. Mas a gente vai pronunciar como G? Não. Ô, Pró, mas a senhora não falou que se o G estiver ali acompanhado do E, vai ter som de G? E a mesma coisa na letra I? E por que eu não pronunciei aqui com som de G, Pró? Eu pronunciei com som de G? Justamente, segundo ano, por quê? Ó, eu coloquei ali, antes da vogal, uma vogal U. E aí, o que é que eu vou fazer para pronunciar essa palavra, Pró? Eu vou pronunciar, eu não pronuncio o U, mas eu pronuncio o G com som de G mesmo. Então, vai ficar caranguejo, tá? Fogueira, foguete, jegue, águia, guitarra, laguinho e sagui, tá? Então, o G seguido de E, de I, de E, fica com som de G, tá? Jerusa, Regina, certo? Mas, para o G ficar com som de G, né? Eu tenho ali a letra E, as vogais é I. Se eu quiser que esse G seja acompanhado dessas vogais e fique realmente com som de G, não quero que ele fique com som de G, eu preciso colocar uma letra U antes do E e do I. Guerra, Guilherme, e aí eu vou pronunciar com som de G e não vou pronunciar o I, tá? Agora, ó, a gente vai completar as palavras com G, com som de G mesmo. É por isso que tem esse outro G aqui entre parênteses, tá? Então, a gente vai completar com G e depois, quando a gente for pronunciar, a gente vai pronunciar com som de G mesmo, tá? Olha lá, galinha, garganta, gaiola, goiaba, gordo, gola, guloso e gula. Então, nós já completamos, vamos fazer aqui a leitura, né? Galinha, próprio que tá com som de G mesmo ali, tá acompanhado da vogal A. A mesma coisa em garganta e em gaiola. Agora, com O, goiaba, gordo, gola, também tem o som de G mesmo, porque está acompanhado da vogal O. E gula, e guloso, também tem som de G porque está acompanhado da vogal U, tá? Escreva os nomes e circule a palavra intrusa. Então, vamos escrever, ó, gênio, foguete, ó, perdão, segundo ano, gelo, foguete e gênio. Troquei ali a ordem das palavras. E qual é a intrusa? Foguete. Por que que essa palavrinha, foguete, ela é intrusa? Ela está onde não deveria estar. Se a gente pronunciar, segundo ano, a palavra, ó, a gente vai ver, tanto na pronúncia como na escrita, gelo, ó, a gente tem aqui o G com som de G, porque ela está junto da vogal E. A mesma coisa na palavra gênio, mas aqui na palavra foguete, a gente tem o G com som de G. E outro detalhe, a gente tem o G junto com U, ó, G, U, E. Além da escrita ser diferente, o som também é diferente. Já aqui, ó, é o mesmo som. E também, né, a mesma escrita, porque é o G, é, tá? Então, por isso que foguete ali é a palavrinha intrusa. A mesma coisa aqui, ó, girafa, girassol e guitarra. Guitarra é a palavrinha intrusa. Por que, Pró? Vamos analisar. Girafa é escrita, ó, com G, I e tem o som de G, girafa. A mesma coisa é a palavra girassol, tá? Mas a palavra guitarra, ela é escrita com G, U, I, e ela não tem som de G, ela tem som de G mesmo, tá? Então, ela é a palavrinha intrusa, tá bom? Então, segundo ano, gostaram da nossa aula de hoje, gostaram de relembrar aí as nossas regrinhas que nós já tínhamos estudado, né, sobre o uso aí do G, do C, né, do Q. Então, já sabem, se ficou ainda alguma dúvida, alguma coisa, né, que a Pró falou aqui que vocês não entenderam, então, corre lá no canal da Secretaria de Educação no YouTube, assiste essa aula novamente, tá? Ou tire a sua dúvida na escola com o seu professor, tá bom? Beijo, segundo ano, até a próxima aula. Tchau, tchau.